É nóis, ô palhaço! VUKU, VUKU, VUKU VUKU, É POVOK, POVOK, POVOK Eu vou soca sua pepe que eu vou soca! É nóis, ô palhaço! É pock, 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 pock! Eu vou socar, socar, socar sua pepeca 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 Canal Funk! Sou eu, porra! O trem! Bimbica! 30 min Portanto, o uso do est patronal Car instagram 103 30 min locker